A pergunta que muitos estão se fazendo é, será que Donald Trump chega até a eleição? Bom, em muitos comícios que ele está fazendo, ele tem ficado atrás ali de uma proteção, né? Um escudo, vamos dizer assim, transparente, contra balas, né? Vamos chamar assim. Porque o risco é enorme. Agora, mais uma vez, foi divulgado pelo xerife do condado de Riverside, na Califórnia, e um homem tentaria novamente contra a vida dele. Isso já pode colocar na lista, né? Outra tentativa. Por quê? Porque ele só foi impedido momentos antes. Ele estava tentando chegar o mais próximo possível de Donald Trump para tentar tirar a vida dele. Então é a terceira. Eu nunca vi isso contra outro candidato, né? Tantas vezes ficarem tentando, né? Tentando, tentando, contra a vida do candidato. Então, assim, tem muita gente com medo, eu acredito, né? O Elon Musk, recentemente, ele fez uma entrevista completa com o Tucker Carlson. E nessa entrevista, uma parte, ele dedicou a falar sobre o laranjão, né? Donald Trump. E aí, o Tucker Carlson perguntou pra ele, a respeito de bastidores, né? Dos bilionários e tal. O Elon Musk disse o seguinte. Tem muito bilionário que está tremendo de medo. Inclusive, tem um que trabalhou com ele, né? Com o Elon Musk, lá atrás, há muito tempo, no Paypal. E ele disse o seguinte. Tem muitos desses que estão morrendo de medo. Muito medo. Porque o Trump prometeu divulgar a lista de Epstein. Então, a gente já pode ter ideia de como que está a coisa, né? Mas eu quero saber sua opinião aí nos comentários, tá? Vamos lá pra tela? Vamos pra tela aqui. Vou mostrar a matéria pra vocês, tá? E só lembrando, gente, que a minha rifa tá no ar. Faltam aí 13 dias. Então, estamos chegando ao final. Isso mesmo. Mas ainda dá tempo de você participar e concorrer a um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. O vencedor é quem vai decidir. O número custa 35 centavos, combinado? Se você comprar mais de 300 números aqui, vai sair 30 centavos. Mais de 828 centavos. Tem os botões de promoção ali. E quem comprar mais números no dia que o vencedor principal for divulgado, vai também ser divulgado quem comprou mais números. E essa pessoa vai ganhar 2 mil reais no Pix, tá bom? Primeiro link na descrição ou escaneia esse QR Code aqui que tá aparecendo, combinado? Bem, o escritório do xerife do condado de Riverside, na Califórnia, informou que um homem armado com falsos VIPs, ou seja, ele tinha entrada VIP falsa, e passes de imprensa, ó, para o comício do presidente Trump, no comício de Coachella. Foi preso em um posto de controle de segurança perto do comício, por volta das 5 da tarde. Então, quem nunca foi aí no comício, é como você entrar pra ver um jogo de futebol, só que com muito mais segurança. Você tem que passar por um detector de metal, né? Você tem toda uma segurança ali. Por isso que quando ocorreu aquela primeira tentativa contra Trump, o homem fica assim, cara, como que é uma falha desse tamanho? Como assim? Porque o negócio é muito seguro, é feito pra ter muitas seguranças, entende, gente? Bom, além disso, um homem teria sido impedido de entrar no comício depois que cães da polícia, de detecção de bombas, o alertaram. Alertou a polícia. Olha só. Então, seriam dois até. Bom, comunicado de imprensa. No sábado, 12 de outubro de 2024, às 4h59, deputados designados para o comício do ex-presidente Donald Trump, no vale de Coachella, entraram em contato com o motorista de um SUV preto em um posto de controle no cruzamento da Avenida 52 e da Celebration Drive. O motorista, identificado como Van Miller, um morador de 49 anos de Las Vegas, foi encontrado ilegalmente na posse de uma espingarda, uma pistola carregada e uma revista de alta capacidade. Esse revista, não sei qual a tradução aqui, mas algum armamento aqui. Miller foi levado sob custódia sem incidentes e, mais tarde, reservado, colocado no John's, no John, centro de detenção de Benotti, por posse de arma de fogo carregada e posse de outro, esse revista, a tradução aqui tá um pouco errada, mas de outros armamentos de alta capacidade, o que ele não teria autorização para portar. Este incidente não afetou a segurança do ex-presidente ou dos participantes do evento. Qualquer pessoa com informações sobre este caso é encorajada a ligar para o escritório do xerife e ele deixa um número lá. Bom, então veja, vamos fazer uma pausa aqui. O cara, ele tava armado até os dentes, ele tava com VIP do falso, né, do evento de Trump pra tentar... Olha, eu sou VIP, né, sou intocável, vou entrar aqui, tá tudo nos conformes e também passe de imprensa. O cara tava com tudo pra poder garantir que ele entrasse e, assim, ele tentaria contra a vida de Trump outra vez, né? Bom, no domingo, o xerife do condado de Riverside disse acreditar que uma terceira tentativa contra Trump foi interrompida. Ele disse ao California News que ele é membro, né, de um grupo... Esse cara, né, o cara que foi preso, o Miller, ele é membro de um grupo anti-direita, né, anti-governo de direita. Ele planejava tirar a vida de Trump e que os deputados frustraram o plano quando o Miller apresentou um falso VIP e passes de imprensa em um posto de controle. Eles eram diferentes o suficiente para causar um alarme dos deputados, Bianco disse. Provavelmente, paramos outra tentativa contra Trump. Miller é registrado como um republicano, olha aí, tô falando pra vocês, né, e possui um mestrado da UCLA e que concorreu à Assembleia Estadual de Nevada em 2022. Bianco disse que Miller se considera um chamado cidadão soberano, um grupo de pessoas que não acreditam que são sujeitas a quaisquer estatutos do governo, a menos que consistam com eles. O FBI está questionando outro homem depois que cães detectaram que ele estava com alguma coisa, né, identificaram como possivelmente perigoso. Esse homem não foi autorizado a participar do comício, disse Bianco, né. Então, veja, né, mais uma vez, né, o candidato Donald Trump na mira. Então, você vê que tem algo também que acontece e, normalmente, né, os caras que estão, de alguma forma, tentando contra Donald Trump ou buscando, né, ali e tal, ir contra ele, eles estão registrados como republicano. É o republicano que é o próprio partido de Donald Trump. Bom, eu sempre falo pra vocês, né, isso pode ser, se tiver uma força oculta arquitetando tentar tirar a vida de Trump e este seria o álibi de que não, tá vendo? É um cara que é do partido dele, mas que não compactou com ele, ficou doido aí, né, e tchau. Então, é o álibi, né, que seria, entre aspas, perfeito, né. Mas, uma outra questão também é, o partido republicano e o partido democrata, eles têm diferença, sim, né, mas o republicano também está cheio de pessoas que não compactuam com as ideias, por exemplo, de Trump, que não compactuam com a visão de mundo da direita, né, como, por exemplo, se você pegar o ex-presidente Bush, né, George Bush, é um republicano. Você diria que ele é um republicano? Óbvio que não, ele está mais pra um partido democrata de hoje, né. E o partido democrata de hoje não é nem o rascunho do que outrora foi, essa é a verdade. Um dia ele foi um partido totalmente diferente, é por isso que o Kennedy, né, o Robert Kennedy, sobrinho do John Kennedy, ele está apoiando o Donald Trump e falando que não reconhece mais o partido democrata, e assim um monte de gente, o próprio Elon Musk, ele, ó, eu costumava apoiar o partido democrata, mas eu não reconheço mais esse partido aí, né, então tem isso também que acontece. Mas, não quer dizer, assim, que é republicano que já é santo, não, viu, gente, tem nada disso não, tá, mas é isso que aconteceu. Então, mais uma vez, e a pergunta é, o Trump vai chegar até a eleição? E outra, se chegar, né, tomara a Deus aí que nada aconteça, né, gente, com ninguém, né, seria bom, né, mas, e vendo o histórico recente, tudo que está envolvido nisso e como que essa eleição vai definir o futuro da humanidade, não, não vão tentar outra e outra e outra vez, e talvez, ele ganhando a eleição, tem que tomar muito, mas muito cuidado na posse, né, essa é a verdade. Mas, opinem, se inscreve no canal, ative as notificações, sempre trazendo aqui pra vocês o conteúdo, é pra gente ir se questionando e vendo esse mundão, como é que está, tá certo? Bem, participe aí da minha rifa, primeiro link na descrição, ou scanê esse QR Code aqui, e aí você vai poder ganhar um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix, você que vai escolher. Então, faltam poucos dias, vai ser durante uma live aqui no canal, que o vencedor, né, o bilhete, será revelado e você vai conferir pra ver se é o seu, né, se for o felizardo ou a felizardo aí, vai ser convidado pra entrar na live se quiser, mas se não quiser não tem problema, que tem gente que não gosta, né, e vai ser feito na hora ali, se for o Pix, é que vai escolher, vai ser feito na hora, tá bom? E quem comprar mais bilhetes, ganha R$2.000 no Pix, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe todos vocês, tamo junto e até o próximo vídeo.